E arrependes-te de ter feito publicidade? Algumas sim. Ficou na história da publicidade aquele anúncio que tu fizeste para uma gasolineira, em 1993, salvo erro. Vamos recordar esse anúncio. Vamos recordar. Tenho cara de miúdo, mas já ninguém me... Pedro Lamy pode não saber fazer anúncios, mas percebe muito automóveis. Por isso ele já anda com o Fórmula. Faça como ele. Posso ser bom fazer anúncios, mas de carros percebo eu. Corta. Ora... Agora, estás com 41 anos de idade? Sim, 41. Estás com 41, mas estás igual. Estás com 41, mas estás igual. Agora, estás com 41 anos de idade? Não estás igual. Não estás igual? Não é mesmo, continuas com cara de miúdo. Agora, o que nós achamos é que tu podes ser ainda um filão a explorar por outras marcas com produtos já mais adequados à idade que tens agora. Percebes onde é que eu quero chegar? Mais ou menos. Eu gostava que tu fizesses aqui uma espécie de um portfólio para te venderes a outras marcas com produtos mais adequados. Vamos a isto? Acho que não vou conseguir. Desta vez com o Teleponto. Também tinha o Teleponto aqui? Também tinha, já tinha. E mesmo assim não... Não resultou. Vamos ver como é que corre. Por aqui mesmo, por aqui. Sem medo, sem medo. Sem medo. Sem medo. Aqui há a tua marca. Portanto, vais ter ali o texto no Teleponto e vou-te dar um produto de cada vez, os produtos. Ah, estão aqui. Portanto, o primeiro é este. É o Kp9. Tens ali o texto, tá bem? Boa sorte, Pedro. Ah, obrigado. Vá. Sem medo, Pedro. Sem medo. Posso começar? Podes começar. Tenho cara de miúdo, mas já sou muito rodado. E ninguém me engana nesta história da queda de cabelo do restaurador Kp9. Melhor que os implantes de Borges. Ah, é? E fico... Mas o que é que é isto? Eu não consigo. Não, 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 não. É isso que estás imaginando. Conta só o slogan no fim. Kp9. Vou começar a usar... Onde é que eu estou? Kp9. Vou começar a usar... Já porque ainda... A semana passada me queiram uma... Nove. É para rimar. Estão a ver? Não vou convencer ninguém. Agora tem mais. Há mais. Há mais. Há mais. Tu ajuda-me. Vamos ao segundo. É o reumaton. 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 Tenho cara de miúdo, mas já sou muito rodado. E ninguém me engana nesta história das dores do reumático. Reumaton. Não me ponho mais novo, mas fico quase bom. Este foi bom. Espetacular. Olha. Só mais um. Este é o mais importante. Vai. Este já tu sabes como é. Lucas, perguntei-te como é que funciona isto? Isto é para quê? Não percebi. Não percebi. É doce de mimar. Tenho cara de miúdo, mas já sou muito rodado. Deixa alguns para o Betão e para o David Antunes que eles assistam. Acho que um para o outro eles não precisam. Mas já estou... Tenho cara de miúdo, mas já sou muito rodado. E ninguém me engana nesta história dos estimulantes sexuais. Isto é estimulante sexual. É um bocadinho. Via graça. E pensar que ainda agora no camarim eu não fui capaz. Não aceito, mas já sou. É um bocadinho que eu sou. Ganha peço que ela volte mais é. Tudo bem. Não aceito.